Bom dia, hoje é domingo, a Rebeca está aqui no jardim brincando na sua cozinha. Oi Rebeca, tá tudo bem aí? E o papá já tá pronto? O que você vai fazer de papá? Macarrão. Macarrão? Que legal, e você tá brincando com o Yuhu também? Saladinha? Que gostoso, o que mais? Blueberries. Com blueberries. E de sobremesa? De dessert. Mas o que vai ter? Café. O que vai ter de sobremesa? De dessert. Vamos ter cake? Aham. Cake da vovó? Esse negócio só para... Fala pra vovó. Fala, vovó, você fez boa viagem? Você já tá no Brasil? Pergunta pra vovó se ela já tá no Brasil. Ei. Mãe, esse negócio tá voando. Tira então. Tira então. Fala pra vovó. Vovó, tô aqui brincando no parquinho. Hã? Fala que você tá esperando ela pra vir brincar. Bec. Então fala bye bye. Bye. Olha aqui. Bye. Bye. Tira. 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 Tira.